As inscrições para o concurso dos Correios já estão abertas e podem ser feitas no site do IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. As provas estão previstas para 15 de dezembro em várias cidades. A seleção vai preencher 3.511 vagas imediatas que foram divididas em dois editais. 3.099 vagas são para o cargo de carteiro, agente de Correios. Com salário inicial de R$ 2.429,00, que exige ensino médio. Outras 412 vagas são para analista, com salários iniciais de R$ 6.872,00. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades diferentes e exigem que o candidato tenha formação superior na área em que vai atuar. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de outubro, com taxa de inscrição de R$ 39,80 para o nível médio e de R$ 42,00 para o nível superior. Edital e mais informações estão no site correios.com.br